É dia de festa, hoje o BG é sexta-feira e o Márcio, o dedo nervoso, que faz aí a parte da música, ele malandramente colocou aqui, tá vendo? Tá até o menino aqui, pode mostrar ele aqui? Pode mostrar ele aqui? Ele trouxe aqui, ele trouxe aqui a turma, quando eu vi, pandeiro, chama tantã? Tantã, eu sei, cavaco, violão, voz feminina. Ó, a pegada do homem, Jairão, esse aqui é dos nossos, hein? Eu vi que tem coisa boa, vamos receber aqui o grupo Nosso Samba, que já tem 14 anos de estrada asfaltada, estrada de chão, percalço, chuva, gelo, mas estão firmes aqui. Formado por oito integrantes, um, dois, três, quatro, cinco. Colocaram lá, é formado por oito integrantes, dois, quatro, seis. Tá faltando quem aí? Tá faltando batera, tá faltando pessoalzinho. Então vou apresentar de lá pra cá, apresenta pra nós e boa tarde, boa tarde. Cavaco, boa tarde, galera. Cavaco, Pedro Elias. Cavaco, Pedro Elias, Belo no violão, Thiaguinho em percussão geral, Betinho no pandeiro, Lisa na voz e Alex, vocal também em percussão. Aquele é o Belo? É, de Belo não tem nada, né? É só apelido mesmo. Por que que todo Belo é diferente? Só na caixa, vamos pagodear, é nóis? Sambô! Nosso samba! Juro que eu não sei mais o que eu vou falar Quando você me pergunta Tudo bem, como vai a sua vida? Como se fosse uma questão mal resolvida Uma história que ficou já entendida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta aí Falta você E não tem seu cheiro O travesseiro Quando espalho A nossa cama Não tem você Falta você E não tem seu cheiro O travesseiro Quando espalho A nossa cama Não tem você Falta você Falta você Fala assim Toca aquela De antigamente Vocês mandam Algumas Aquelas lá Do comecinho? Manda um É pra ver Mas eu não posso ficar Nem mais um minuto Com você Eu sinto muito amor Mas não pode ser Eu moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora Às onze horas Só amanhã De manhã E além disso E além disso Mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto Você não chega É padrinho É isso Agora vem Eu tenho Tenho minha casa Pra olhar E quais 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 Eu falei ali São oito integrantes O que que faltou Aqui de instrumento? Batera nossa, que é o Borges, Vinícius Borges, tá trabalhando, né? Faz com batera mesmo, é a turma em cima? É, a gente dá um esquema muito bom aí. É, mas com a batera não te atrapalha não? Ou você atrapalha o baterista ou o baterista te atrapalha? Como é que faz? Não, não atrapalha não. Percussão vai na maciota, só nos espaços. Vamos tocar surda ainda, junto com o outro instrumento ali. Ah, é? Que faz isso aqui. Ô, louco. E o outro, além da batera, o outro o quê? O outro é o baixista. Ah, baixo, tem que ter. Tem um baixinho. Pra colocar o peso, o peso na banda. O que vocês prepararam pra gente, além do que a gente já cantou aqui? Paz, a gente toca axé, sertanejo, o que for. Você toca alguma do Belo? Do Belo? Manda um. Vamos aí. Se via com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Voltando do caminho da razão Você apareceu na minha vida Abri a porta pra uma saída São coisa que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quanto menos esperava O teu perfume estava ali Espalhados pelo ar Te chamando pra deitar E morrendo de saudade E morrendo de saudade Te encontrei Te encontrei No meu lugar Te maravilha Meu amor Lembrei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Oh, também sentindo essa alegria Meu amor Pediu um alá? Como é que é? Ligando os fatos? Vocês mandam? Ele é enjoado, ele é enjoado Pediu daí, tá bravo, hein? Tá bravo? Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e me beijou E disse que eu te amo Que já decorou E me deixou perdido Não olhou nos olhos a tomar café O nosso samba por um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entro no seu carro que ligou o som Você for saindo do tom A se ver Simbora, vem! Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Que eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligando os fatos até perceber Vou tentar continuar a vida sem você Ligando os fatos, show de bola Ligando os fatos de vocês aqui Feriado de carnaval, como é que tá a agenda aí? Correria, vai fazer? Lotada, graças a Deus, cara Que bom Estamos aí em várias casas de show No clube também, né? Não sei se pode falar Como é que vocês fazem? Vocês tocam ali até o que? Até umas 3, 4 da manhã? É, a gente é verdadeiro trilétrico, né? A gente só para quando tá caído É direto Porque a pergunta que eu quero fazer é o seguinte Vocês que tocam Normalmente vocês alegram quem tá lá Farreando E vocês não bebem nada Vocês são comportadinhos Não fazem nada durante a noite Só toca E isso é muito bom Aí quando vocês vão pra casa O tempo de descanso pra próxima agenda Existe isso no período de carnaval ou não? Não, não existe Como é que faz com a voz, hein, cara? Vai embora Vai embora Pica o pau Tem jeito, não É sofrimento É bom que fatura, né? Carnaval é bom porque a gente ganha dobrado A galera fica feliz Não, eu fico feliz em dar moral pra vocês aqui Quero até parabenizar o Márcio Porque a gente ainda está em pandemia Mas não tão severa como antes Naquele começo A gente viu muito músico padecer, né? Assim, agendas que não podiam ser tocadas Executadas por causa de shows que não existiram E muita música, assim, passando muito aperto Alguns artistas de renome Tomaram a iniciativa de sustentar suas bandas Mas a grande maioria não conseguiu manter as bandas E manter um grupo erguido Eu não sei se vocês vivem só da música Eu sei que é muito difícil Então a gente traz pra dar moral E pra pessoa que está em casa também Acompanhar aí na rede social Contratar a turma Tá aí, ó Arroba Alex Nosso Samba Alex Nosso Samba 02 Também tá no Instagram também, né? Alex Nosso Samba Esqueci e fala Coloca o seu Instagram Fala aí do seu Instagram Meu Instagram é Arroba Elisandra Underline Oliveira Arroba Elisandra Underline É aquela linha que fica Bulbá Isso Oliveira Nosso Samba também Oficial Não Olha aí, eu que tô com sete mil e pouco Agora, agora, pra ganhar dinheiro Tinha que ser com perseguidor Perseguidor tem muito Nossa senhora Aqueles perfeitos Fica, então Aqui, vamos aumentar aí a turma de seguidores aí Do nosso Samba Oficial aí Senta o dedo aí Vamos curtindo E vamos de samba, menino Palma da mão Ô, palma da mão, Jairão Esse o Jairão Cultiva a semente do amor Segue frente e não se apavora Se na vida encontrar desabor Vai saber se mora Quem cultiva a semente do amor Segue frente e não se apavora Se na vida encontrar desabor Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora Chega Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro, não foge da luta Não pode coger E que ninguém vai poder atrasar Mas eu vou vencer É dia, o balanço geral Tá começando com o nosso samba E a chuva só vem Quando tem que molhar Na vida nem precisa aprender Se colhe bem que plantar Atenção você em casa Bate na palma da mão Rega essa cabeça Mete o pé e manda a fé Manda essa tristeza embora Basta acreditar Basta acreditar O novo dia vai raiar Suara vai chegar Simbora nosso samba Rega essa cabeça Mete o pé E manda essa tristeza embora Basta acreditar Baixa aí Basta acreditar O novo dia vai raiar Suara vai chegar Aí sim, hein Faz uma chamada de cavaco aí De qualquer outra música Que você que inicia Essa aí você puxou bem Mas eu falo assim Na hora que dá aquela parada Você fala Vou chamar Aqui é o filme padrinho Nosso samba Sensacional Sensacional Vivo, né meu Olha lá Arroba Underline Nosso samba Oficial Off FC De oficial Você tá com quantos seguidores Que deu aí? A gente é novo A gente começou Hã? 229 Vai chegar em mil Até terminar aqui A turma de casa aí Vamos bater Inaugurar mil Começa o carnaval com mil Aí quando voltar lá Pra quarta-feira Já tá com cinco mil Underline Arroba Pra que vocês colocaram Underline Esse negócio é difícil Olha lá Eu fico daqui Arroba Underline Nosso samba Oficial Ó Jairão Se a pessoa digitar Underline Arroba Underline Nosso Já vai vir o samba Junto Não vai não? Vem, hein Vamos dar uma oral Pros meninos aqui Que que vocês vão Manda alguma coisa De, daquele raiz Lá de, digamos É capagodinho Ou bezerda Seu alguma coisa Sim ou não? Manda Bora Ó, se não tiver No script aí Aqui, ó rapaz Aqui a gente é Não, o produtor Joga vocês aqui dentro E fala assim Aí, tamo junto, Nico Aí eu falo assim Que que eles vão Contentar Partido Isso aí Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser isso aí Já tive mulheres De todas as cores De várias idades E muitos amores Com umas até Certo tempo Fiquei Com outras apenas Vambora Já tive mulheres Do tipo atrevida Do tipo acanhada Do tipo vivida Casada, carência Solteira, feliz Já tive donzelas E até me letriz Mulheres Cabeça E desequilibradas Mulheres Confusa De guerra De paz Mas nenhuma Delas Me fez São feliz Como você me faz Simbora Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Você é O sol da minha vida A minha verdade Você não é mentira Você é a verdade É tudo que um dia Procurei, procurei Vambora Procurei Em todas as mulheres A felicidade Mas não encontrei Fiquei na saudade Foi começando bem Mas tudo teve fim Você é O sol da minha vida A minha bondade Você não é mentira Você é a verdade É tudo que um dia Eu sonhei pra mim Oh, meu amor Aí sim Eu tô pedindo aqui Mas É comum Que o camarada Já venha lá A banda já vem Com repertório Pra vocês me desculpem Nem deixei vocês executarem O que vocês querem Não sei que vocês Não, tá em casa Tá em casa Tá em casa Você pedia que sai Entendeu? Porque o diretor É guloso Melhor aí Melhor eu ir Como é que é o negócio? Sabe que eles tocam Melhor eu ir? Poxa Vambora Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor só Chegou que ser assim O que pensaram bem Nunca existiu nós Só que pensei na gentilidade Que demorei Pra terminar Não era só comigo Que você ficava E foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Que eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de bobo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensando amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Nem dizer Adeus Talvez a gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Nem dizer Adeus Melhor eu e tchau Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor a gente E pra você também Melhor eu e tchau Melhor o final Melhor a gente Muito bom Muito bom E também